Música Continuando com o programa Gente da Nossa de sábado dia 4 de abril vamos agora apresentar música, música da Maria dos Anjos que foi a minha co-apresentadora durante muitos anos aqui no programa Gente da Nossa este vídeo da música O Lua foi gravado em São Miguel durante as festas do Senhor Santo Cristo em 2009 ficam aqui com a Maria dos Anjos e a música de O Lua Lua, Lua de Arminho que andas no céu a voar guarda-me em um cantinho guarda-me em um cantinho onde eu habito a sonhar dá-me beijos e abraços que digam todos amor e deixa-me ir pelos passos deixa-me ir pelos passos hoje colar o teu valor e deixa-me ir pelos passos deixa-me ir pelos passos hoje colar o teu valor Ó lua, dá-me um cantinho Um cantinho de luar Ó lua, lua de arminho Que andas no céu a voar Ó lua, rouba um bocado Um bocadinho do céu Vem-te sentar a meu lado Vem-te sentar a meu lado Vem cobrir-me com teu véu Rouba do céu, uma estrela Que bem estrelado vejo Manda para a minha janela Manda para a minha janela A trazer-me um branco beijo Manda para a minha janela Manda para a minha janela A trazer-me um branco beijo Ai, ó lua, dá-me um cantinho Um cantinho de luar Ó lua, lua de arminho Que andas no céu a voar Gosto de ver o teu rosto Que melencantos encerra Por uma noite de agosto Por uma noite de agosto Lá no céu da minha terra Faz um cordel Branca lua Para a minha alma Que só ela há de ser tua Que só ela há de ser tua Já que o corpo não pode ir Ai, ó lua, dá-me um cantinho Um cantinho de luar Onde eu ouvi-te Que andas no céu a voar Um belo poema de Vitorino Mésio Musicado por Luís Gil Betancur Há sempre uma lua dentro de nós Há sempre uma luz mais noturna Maria dos Anjos do Canadá A Soriana para todos nós Foi a participação da Maria dos Anjos No programa Atlântida Com o Cedónio Betancur Durante as festas do Sr. Santo Cristo No Campo de São Francisco Foi as imagens que viram A Maria dos Anjos vai estar presente Uma das nossas cantoras Que vai estar na Sorianíssima No dia 26 de Abril No Portuguese Cultural Center De Mississauga Só venha-nos fazer companhia Reserve já a sua mesa Ou o seu lugar Para estar connosco Para uma grande festa Bem a Soriana Com a nossa celebração Dos sabores Da música Das tradições E da cultura Dos Açores E agora temos Mais bons conselhos Dos nossos patrocinadores E logo a seguir Vou conversar com António Boteiro De Novo Horizonte Música 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 Música